RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como escrever números decimais e frações representadas em retas numéricas. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Represente o ponto desconhecido da reta numérica como uma fração e como um número decimal. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiramente, observe que este ponto aqui, o ponto que estamos procurando, é maior do que 4 e é menor do que 5. E que o espaço entre o 4 e o 5 é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 partes iguais. Portanto, cada pedacinho representa um décimo. Então, partindo do 4 até chegar ao número que nós queremos, temos 4,1 e 4,2. Logo, podemos escrevê-lo como 4 inteiros e 2 décimos. Essa é a forma de fração. E se nós quisermos escrever na forma decimal, nós teríamos os 4 inteiros e, na casa dos décimos, nós teríamos 2 décimos. Portanto, 4,2. É simples assim. Terminamos. Vamos ver mais um exemplo? E, novamente, nós temos... Represente o ponto desconhecido da reta numérica como uma fração e um número decimal. É parecido com o exercício anterior, só que é um pouquinho diferente. E, novamente, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. A grande diferença, agora, é que o número procurado não está entre dois números inteiros. Na verdade, ele está entre 3 inteiros e 2 décimos e 3 inteiros e 3 décimos. E, novamente, esse espaço aqui está dividido em 10 partes iguais, o que significa que cada partezinha dessa aqui representa um centésimo. E a maneira de você resolver isso é você escrever o 3 inteiros e 2 décimos como 3 inteiros e 20 centésimos e o 3 inteiros e 3 décimos como 3 inteiros e 30 centésimos. Portanto, aqui nós temos o 3 inteiros e 20 centésimos. Aqui, o 3 inteiros e 21 centésimos. E aqui, o 3 inteiros e 22 centésimos, que é o número que nós estamos procurando. Ou seja, esse número aqui é 3 inteiros e 22 centésimos. E nós podemos representar isso como uma fração mista. ou seja, 3 inteiros e 22 centésimos. Uma outra maneira de você pensar nisso é você observar que, do 3,2 até o ponto que nós estamos procurando, nós temos um aumento de 2 centésimos. Portanto, é só somar esses 2 centésimos ao 3,2 e você vai ter 3 inteiros e 22 centésimos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!